Olá, amigos! Bom dia! Estamos aqui hoje na Bonsai Moro Velho, em Belo Horizonte, Brasil. Sou o Fernando Magalhães. Vamos começar hoje a trabalhar esse Juníferos do Toigawa, junto com o mestre Mauro Stenberg. É uma planta que a gente vem preparando há uns quatro anos, deixando crescer, depois de ser enxertado. O trabalho de madeira já foi todo feito, já está refinado, maduro o suficiente nesse momento. E agora vamos começar a definir um pouco desse projeto, onde vai ser estilizado de uma forma mais técnica, criando um primeiro desenho, uma primeira linha de frente para essa árvore, para poder sim dar sequência no futuro nela. E agora vamos começar. 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 Oh, 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 fire. Oh, 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 oh Uuuuuh, uau 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 Se inscreva no canal. Finalizando o trabalho com o Instituto Miguel, gostaria de agradecer a todos. Mauro Stemberg pela grande ajuda e o primeiro passo de utilização dessa árvore. Os alunos todos que estão participados ajudando aqui com a gente. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir este vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E obrigado por seguir o meu canal. Tenho um livro de bonsai, Bonsai Dream, onde vocês podem ver a linda transformação. Dei amadori para os bonsai finais. Se você quiser um bairro, me manda um e-mail. E obrigado de novo.